A polícia francesa fez buscas esta manhã à casa onde residia Mohamed Lohouet-Bourlal, o tunisino residente em França que o procurador francês confirmou como sendo o terrorista que matou mais de 80 pessoas em Nice. Os vizinhos estão chocados, mas uma das vizinhas fala de um homem estranho. Ele olhava-nos de forma esquisita, nem sequer nos segurava na porta. Quando chegávamos a seguir a ele, fechava-nos a porta na cara. Francamente, não era normal. Estava a ficar com o cabelo grisalho, tinha cerca de 35 anos, mas diria que era um tipo de homem que agrada às mulheres. Não podíamos imaginar isto. Não metia medo, mas tinha um olhar... fixava muito o olhar nas crianças. Os seus documentos de identificação foram encontrados no interior do caminhão. Testas de ADN comprovaram a sua identidade. Borlal, motorista de entregas, tinha filhos e ter-se-ia divorciado. Estaria em processo de separação. A ex-mulher foi detida preventivamente pela polícia para interrogatório. Tinha cadastro na polícia por crimes relacionados, entre outras coisas, com violência doméstica. Teria pelo menos uma condenação por violência com a utilização de arma. Mas as autoridades não suspeitavam de ligações a nenhuma célula terrorista. Delia sete. Obrigado.